Olá meus amigos de Uruçuí, boa noite Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024 Tô aqui na cabeceira da ponte Do lado do Piauí Que liga Uruçuí a Benedito Leite Vim aqui mostrar pra vocês A ponte iluminada E da ponte até lá na entrada Do posto fiscal, lá na Juju Vou mostrar pra vocês aí Foi iluminada Quase um quilômetro daqui Da cabeceira da ponte lá Pra entrada do Água Branca E aqui agora eu vou mostrar a iluminação da ponte Pra vocês verem como ficou Secretário de Infraestrutura tá por aqui Sargento Dioniso Conversar com eles ali Tô aqui com o sargento Dioniso Que há muitos anos trabalha aqui no posto fiscal E era uma escuridão danada Dioniso, fale aí a respeito da iluminação da ponte O que foi que você achou? Nota 10 Nota 10 A criminalidade aqui Agora acabou porque a gente veio de longe, viu? O malo aqui acabou Tava com esse tanto de anos no escuro E agora O prefeito Uruçu iluminou Parece a ponte estalhada, viu? Em Teresina É Parecendo a ponte estalhada É isso aí, vou conversar aqui agora com o secretário de infraestrutura Ribamar Matheus Estamos aí com o nosso secretário de infraestrutura Ribamar Matheus Acompanhamos aqui de quando tava botando os postos Depois a luminária E agora com a energia já ligada Fale aí a respeito desse sonho do povo De Uruçuí e Benedito Leite Ribamar Fernando A história dessa ponte você conhece mais do que ninguém Né? Eu hoje me sinto camarada A palavra hoje é gratidão Agradecer primeiro a Deus Não tem me permitido Eu tenho na época Eu tenho uma ideia De ter sido botado em prática Que era a função da ponte Pra ligar o Uruçuí a Benedito Leite Tenho orgulho de dizer Que o projeto é de minha autoria O projeto da ponte Na época que tu era vereador Na época eu era presidente da Câmara de Uruçuí Quando eu fui presidente da Câmara de Uruçuí Eu fiz o projeto Ontem aprovado pela Câmara de Vereadores de Uruçuí Com o apoio de todos os meus amigos Naquela época Vereador da época Quando eu fui presidente E Segundo É que toda a história de Uruçuí Sobre essa ponte O de Uruçuí aqui A gente se conhece Quando foi construída a ponte Fechar a ponte Nós ficamos com ela Pronta E nós só admirávamos lá de baixo Porque não tinha como passar aqui em cima O povo sabe dessa façanha Na minha história Que foi feita aqui nessa ponte Eu ainda fui Da Respondida Que tem queda policial Eu ainda fui investigado Entendeu? Porque ele disse que eu tinha feito Uma obstrução contra o governo do estado Enquanto nós estávamos pagando Um valor absurdo Para atravessar um carro na balsa De Uruçuí para Benedito Leite A produção agrícola travada Porque nós não tínhamos a balsa suficiente Para fazer o fluxo de transporte Do porto Da bugue para o porto De Itaquim e São Luís Então nós vivimos na situação De tomar aquelas medidas Em benefício do povo E do progresso Do Uruçuí e Benedito Leite Eu digo com muito orgulho Que eu tenho um pé no Uruçuí E outro em Benedito Leite Até porque a minha família Por parte do meu pai É todo em Benedito Leite Então para mim Uruçuí e Benedito Leite Não faz diferença São duas cidades irmãs Que eu tenho um grande respeito Uma grande consideração Até porque eu faço parte das duas Meus pais do Benedito Leite E eu me criei em Uruçuí Entendeu? Eu e minha família É no Uruçuí Mas meus familiares Por parte de meus pais É no Benedito Leite A prova é tão grande Que meus pais É sepultados em Benedito Leite Moraram a vida toda em Uruçuí Mas no dia da morte deles Pediram que fosse sepultado Em Benedito Leite Então nós temos uma relação Muito grande Afetiva De família Do Benedito Leite Com o Uruçuí E hoje É um sonho mais realizado E eu me sinto grato Orgulhoso E gratificado Em participar de toda essa história E hoje Eu venho aqui Entregando a iluminação pública Para o povo do Uruçuí E o Benedito Leite Fazer uso Usufruir Daquilo que é de direito Do cidadão E eu quero agradecer aqui A pessoa do doutor Wagner Como prefeito Que deu todo o suporte Para a gente fazer isso aqui Tudo isso que está acontecendo hoje É graças ao apoio Do prefeito Wagner Que nós viemos Para fazer a história De Uruçuí Mudar a história política De Uruçuí E dizer para o povo Como fazer política Fazer política Para atender a todos Dentro daquilo Que é de interesse Do cidadão Então nós não estamos Fazendo nada mais E nada menos Do que cumprindo Com a obrigação De gestor Como secretário De infraestrutura De Uruçuí E o prefeito Wagner Como prefeito De Uruçuí Cumprindo mais uma vez Com as suas obrigações Em favor e benefício Do povo De Uruçuí E do Benedito Leite É, Riba Mas nós conversamos aqui No sentido Da cabeça da ponte Do lado de Uruçuí Rumo A cacique Agora nós vamos mostrar O outro lado Da ponte Rumo a Benedito Leite E aqui Para a gente encerrar Essa matéria aqui Com o nosso amigo Ribamar Matheus Secretário de Infraestrutura E com o Sargento Dioniso A gente só quer mesmo Dar os agradecimentos Aí ao prefeito De Uruçuí Doutor Wagner Ao esforço aí Do secretário de Infraestrutura Ribamar Matheus É um sonho realizado Essa ponte Já estava aí Com cerca de quase 20 anos No escuro E agora Hoje 15 De agosto De 2024 Ela se encontra Iluminada De uma ponta A outra O Dioniso Está parecendo Com a ponte A ponte Estaiada De Teresina E vamos Fazer suas Considerações Finais Eu quero aqui Agradecer A você Pela oportunidade Que está dando A cobertura Que você tem Feita Acabando O que você tem E trova Com o Uruçuí É um trabalho Que a gente tem Que elogiar O seu trabalho De reivindicar Os benefícios Para o Uruçuí E dizer Que nem tudo A gente atende Porque a coisa pública Não é que nem a coisa privada Entendeu Isso é o limite E dizer Agradecer O Dioniso Que está aqui Comigo E dizer Que o Dioniso Conhece a história Dessa ponte Igual eu conheço Está entendendo Então não tinha Mais ninguém Ninguém mais E ninguém menos Para servir de testemunha Para a nossa história Como Dioniso Que conviveu aqui A vida toda Então a gente Só tem a agradecer A Deus Ao povo E ao gestor A pessoa do prefeito Vague Que veio Para mudar A história Política de Uruçuí E eu tenho O orgulho De dizer Que participar Dessa gestão É um marco histórico Na política de Uruçuí É isso aí Conversamos aí Com o secretário De infraestrutura E com o sargento de Unís Agora eu vou mostrar Daqui Até lá Na cabeceira Da ponte lá Ó meus amigos Estou saindo aqui Da cabeça da ponte Aqui do lado De Uruçuí Rumo a Benedito Leite Para me mostrar Para vocês Como ficou A iluminação Da ponte aqui Ficou perfeita Agora vai facilitar Mais para quem É de Benedito Leite Trabalha Estuda em Uruçuí Na travessa da ponte Tanto na Na ida Para o colégio E como na volta Do colégio Tanto para o pessoal Que trabalha Aqui em Uruçuí O pessoal de Benedito Leite Que vinha Num medo danado Aqui numa escuridão Imensa E agora a ponte Hoje 15 de agosto De 2024 Está iluminada O prefeito de Uruçuí Fez a iluminação Da ponte Sozinho Com recursos próprios Do município Essa ponte Eu acredito Que ela dá Cerca de Trezentos metros Que ele está mandando Pintar Para Para que os motoqueiros E o pessoal de carro Visualize Melhor aí As bordas De proteção Da ponte Então eu Como jornalista Tenho a agradecer O prefeito De Uruçuí Doutor Wagner Por tantas Benfeitorias Que tem feito Em nossa cidade De Uruçuí Sou natural Aqui de Benedito Leite Maranhão Mas escolhi Uruçuí Para viver E para morar Já estou morando Em Uruçuí Há 40 anos Só pretendo Sair de lá Quando for Para ser Sepultado Aqui Em Benedito Leite Maranhão Minha cidade Natal Olha aí Poste Dos dois lados Agora É o povo De Benedito Leite E o povo De Uruçuí Manter Esse patrimônio Preservado A gente via A necessidade Que tinha De uma iluminação Aqui Então eu espero Que os malfazejos Não danifiquem Um patrimônio Tão bom Como esse Tão bonito Como esse E tão Necessário Como esse Já estou chegando Aqui na cabeça Da ponte Do lado Daqui De Benedito Leite Maranhão Pedir A nossa Prefeita Ramon Barros Para ver A possibilidade De puxar A energia Daqui Até Lá na entrada Lá De Benedito Leite Que está escuro Ainda Falta trazer A energia De lá Para cá Ali Da praça De evento Para cá Está escuro Olha Estou chegando Aqui Na cabeça Da ponte Aqui De Benedito Leite Maranhão Aqui Já é Maranhão Esse carro Vem ali Da cidade De Benedito Leite Maranhão E com essas Imagens aqui De minha Querida Benedito Leite Ainda No escuro Aqui Da cabeça Da ponte Até no Restaurante Do Edvan Eu encerro Essa matéria Cobra Choca A lente Nervosa Do município De Uruçuí